Olá pessoal, eu sou o Rubidogs, canal de A, e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um detonado novamente aqui, trazendo um detonado para os senhores do jogo, dessa vez Brothers, a Tale of Two Sons, na versão remake. Muita atenção aqui nessa introdução, tá? Lembra que o vídeo a seguir ele vai funcionar tanto para você que quer fazer o seu jogo na versão de PS3 e PS4 e também na versão de PS5. O jogo na versão de PS5, as diferenças aqui é que ele contém uma platina, ou seja, ele tem um troféu a mais quando você pega tudo e garante para você a platina, na versão de PS3 e PS4 não tem platina, mas você vai poder seguir o mesmo vídeo aqui se você quiser. E lembra aqui também que na versão de PS5 temos dois troféus a mais, tá? Eu vou comentar sobre eles, obviamente, vou mostrar como que faz, e falo aqui também quando eles forem aparecendo no decorrer do guia, tá? Lembra que o jogo ele tem seletor de capítulos, não tem nenhuma dificuldade para você fazer tudo, então dá para você voltar aqui depois no seletor de capítulos se perder alguma coisa, e é por volta ali de umas duas a três horas, né? Duas horas e meia, três horas para você fazer toda essa platina, tá bom? Então é isso, tanque saindo, segura a garrafada, avalia a gente, deixa um like, comentário bonito, tá mais que junto, mas então, bora! O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, triple A e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluga o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vontade, quem diz? Bora pro vídeo! Nosso primeiro troféu é no prólogo, esse troféu aqui a gente tem que jogar pedras num lago, né? Então assim que você começar o jogo, você vai carregar o seu pai na maca improvisada, né? Aprendendo as mecânicas aí, aprendendo os comandos, a gente antes de fazer o puzzle pra passar pra outra região, a gente desce pela escadinha de pedra e vai para a praia. Na praia a gente vai ter uma área que vai poder interagir, né? Esse troféu é exatamente o mesmo, né? Que a gente tinha na versão original, então esse título aqui ele reciclou bastante troféu, afinal de contas é um remake, né? E aqui é só interagir apertando o gatilho, né? Com algum dos irmãos, e aí você pega o nosso primeiro troféu da Ruan. Bora seguir! Próximo troféu aqui já é no capítulo número 1, logo depois do prólogo, então a gente tem no capítulo número 1 dois troféuzinhos que a gente vai fazer nesse trecho, tá? Agora a gente vai pegar um dos troféus que é exclusivo dessa versão, com o irmão mais velho a gente pega a bola da menina que está tentando fazer uma cesta, afastamos um pouquinho o personagem, soltamos o gatilho com o irmão mais velho, e aí acertamos a cesta, pegando dessa forma o troféu exclusivo dessa versão. Vamos pegar a bola de novo e aí a gente pega o troféu que já tinha em outras versões, tá? Esse troféu que é só de colocar a bola dentro do poço, né? E aí eu uso o R1 ou o L1 para você mudar a câmera, e aí é só soltar o gatilho no poço e pronto, mais um troféuzinho feito, bora continuar. Capítulo 1 novamente aqui, pessoal, a gente vai ter mais troféuzinhos, tá? E vamos caminhar também um pré-requisito para fazer outro troféu também nesse jogo aqui, né? Nessa run, só que é lá no capítulo 4. A gente vai pegar primeiro o troféu aqui de pintar o coelho branco, né? De preto, e aí ele fica interagindo, vocês vão ver que o coelho está meio que não se divertindo, né? Com os amiguinhos, a gente tem que interagir com o irmão mais novo, pegamos o coelho e apertamos de novo o gatilho nessas cinzas, né? Da fogueira que está apagada. E aí a gente pinta o coelho de branco, ele fica preto, e aí dessa maneira ele consegue brincar com os amigos. A gente vai agora pegar o pré-requisito para fazer o troféu lá no capítulo 4, tá? Vale lembrar que esse troféu, caso você não faça isso agora, tá? Você vai ter que voltar aqui para o capítulo número 1, jogar até ter um save, e depois você vai para o capítulo número 4 para pegar o resto do troféu, tá bom? Então é isso aqui, a gente tem que libertar esse passarinho. Libertando esse passarinho, a gente consegue fazer agora o troféu no capítulo 4. É obrigatório fazer isso, não se esqueça, se você perder, você vai ter que voltar nesse capítulo para pegar pelo menos isso. Então a gente vai agora com o irmão mais novo na roda gigante, na roda de hamster gigante, para conseguir descer a ponte, e com o irmão mais velho a gente vai pegar uma ovelha. Pegando a ovelha a gente leva ela até onde a gente pintou o coelho de preto, para continuar nesse puzzle aqui, para pegar mais um troféu secreto, troféu secundário aqui. Troféu extra, né? Troféu para platina, vocês entenderam, burra, vamos seguir. Seguindo a gente vai fazer a mesma interação que a gente fez com o coelho, né? Nas cinzas aqui, para deixar a ovelha preta. Ela não fica preta, não ficou preta, mas dava para ter deixado ela ficar preta, mas não precisou. E agora a gente pega mais um troféu extra aqui dessa versão do PS5, que é só ficar rodando com o irmão mais velho com a ovelha no colo. E aí ela faz essa ação aí que vocês viram. E pronto, pegamos os dois troféus secretos aqui, os dois troféus extras, né? Melhor dizendo, dessa versão do PS5. Agora se mantém exatamente mesmo. Capítulo 3 aqui, bem no comecinho, depois de espantar os lobos com a tocha, vamos virar para a direita e vamos interagir com essa estátua. É uma interação um pouco esquisita, tá? Você tem que estar um pouquinho para trás, não pode estar colado na estátua. Eu demorei para conseguir fazer essa interação por conta disso. Você tem que estar um tequinho para trás, um pouquinho para baixo na escada. E aí você consegue interagir com a estátua. Não estava conseguindo, então só estou explicando o porquê que demorou. E aí vai ter essa cutscene, depois dessa interação e vai ter uma estrela cadente, né? A história desse jogo é bem comovente. E aí essa estrela cadente faz toda a conexão ali com o desejo dos irmãos, né? Então é bem interessante mesmo. A história desse jogo é fantástico. Esse jogo é fantástico e está sendo uma alegria poder rejogar ele, cara. De verdade mesmo, adorei o Brothers, primeira vez que joguei e agora só amo ele ainda mais. Próximo capítulo aqui, no capítulo 4, a gente vai pegar mais um troféuzinho. Esse troféu a gente tem que descer esse caminho para a direita. E a gente vai com o irmão mais velho segurar o rapaz que tenta fazer essa ação. Não vou falar aqui no vídeo. E aí com o irmão mais novo a gente sobe do lado e tira a corda, né? Para ele não conseguir continuar nessa ação. Dessa maneira agora a gente pode ir para trás da árvore, né? Atrás dessa casa da árvore que fica bem ali do lado direito. E a gente vai virar a câmera para conseguir passar para subir na casa que acabou de ser queimada, né? A casa que pegou fogo. E a gente vai subir pelo lado de fora. Então vamos com os dois irmãos. Não precisa vir com os dois irmãos, tá? Estou indo com os dois mais porque realmente a câmera funciona melhor, né? Então só seguir o vídeo aí de fundo. Então vamos passando, vamos pulando. Você pendura, você pendura. No que a gente subiu a gente encontra uma caixinha bem na ponta da casa, tá? Bem na ponta ali que dá para o penhasco. Essa caixa é uma caixa de música. E o nosso objetivo é levar essa caixinha de música até o rapaz que estava fazendo aquela ação na árvore. Então vamos subindo. Subindo pela escada que vai estar atrás aí dessa fumaça. É um pouco difícil de ver, mas dá para entender. E aí a gente consegue sair e entregar a caixinha de música para ele pegando aí um troféu. Troféu bem comovente, né? Esse jogo tem inúmeros trechos que são nesse sentido. Extremamente comoventes, extremamente profundos, extremamente tocantes. E aqui a gente não tem outra reação a não ser ficar comovido pela situação inteira, né? Então é isso da cutscene. A gente ajuda o garoto a fazer os preparativos aí que vocês estão vendo na tela. E aí a gente vai seguindo para o próximo capítulo. No capítulo 4 agora é quando a gente encontrar o doutor, né? Que vai ajudar a gente para usar aquela invenção. A gente vai pegar dois troféuzinhos. Depois de um tempinho ali daquele último encontro que a gente fez o troféu. Depois que a gente resolve esse puzzle para chegar na oficina do doutor. A gente vai tudo para a esquerda. Vamos subir essa escada e vamos contar cinco tubos ali para interagir com o irmão mais velho, tá? O irmão mais velho então passa um, dois, três, quatro, cinco. Deixa esse tubuzão grandão no quinto. E com o irmão mais novo a gente roda a manivela que vai estar do lado, tá bom? E aí dessa maneira a gente faz uma música. E com essa música o doutor ali dança. E aí a gente pega mais um troféu. Vamos descer agora e dessa maneira a gente vai pegar mais um troféuzinho agora que é o Lovebird, né? Que é aquele troféu que eu tinha falado que a gente tinha o pré-requisito no capítulo 1. Então só descer essa área ali a gente vai encontrar um binóculo. Binóculo não, uma lupa. Eu esqueci o nome dessa parada que a gente vê de longe aí. E é isso, é só interagir com ele. A gente vai descer um pouquinho e ir para a direita, tá? Na diagonal para a direita até encontrar um galho. É um pouco difícil de explicar. Vocês estão vendo aí na gameplay de fundo. Depois que encontrar a árvore desce um pouquinho, você encontra o galho e vai ter um pássaro ali. Esse pássaro é outro pássaro. E se a gente ficar olhando um pouquinho, a gente vai ver que o pássaro que a gente libertou lá no capítulo 1, ele apareceu. E aí eles se reencontram, né? Esses pássaros que foram separados aí por talvez algum caçador, alguma coisa do tipo. E agora eles estão juntos novamente. E pronto, o troféu já caiu. Bora seguir agora para o próximo trecho. No capítulo 5 agora, depois que a gente passar já por alguns gigantes, tá? A gente vai ter um trecho que a gente vai precisar interagir com o crossbow, né? Com a besta, para acertar algumas flechas ali. Uma flecha, no caso, para abrir passagem pelo gigante que está caído bem no nosso caminho, né? A gente vai então para a direita, passando por essa pontinha improvisada, né? Que é uma árvore. E antes de subir de novo para a direita, a gente vai para a esquerda, tá? A gente poderia subir para a direita, mas a gente vai para a esquerda antes. Pula e interage com o irmão mais velho nessa trombeta gigante, né? Essa trombeta aí, quando interage com ela, a gente pega mais um troféuzinho. Esse troféu que também tinha no jogo original, né? Todos os troféus que tinham no original, né? Só aqueles dois do começo que não tinham. Então, agora é só continuar a campanha. Vamos para o capítulo 6. Logo quando a gente pegar o barco, né? Com a ajuda da terceira integrante da party aí, a gente vai ter agora uma areazinha secreta para ir. E depois que a gente interagir com o barco, a gente vai sair da caverna. Esse barco é um pouco difícil de pilotar. Eu penei um pouquinho aqui para entender as mecânicas. Só que, né? Como você controla os dois irmãos ao mesmo tempo, né? Aqui no barco ficava meio difícil de eu entender exatamente para que lado que eu ia quando eu queria virar. Mas depois que você sai da caverna, a gente já vai direto para a direita e aí vai ter uma cachoeira, né? E aquela referência eterna de jogos com segredos embaixo de cachoeiras. Essa cachoeira vai ter um troféu para a gente pegar assim que a gente entra para dentro da cachoeira ali, passando por debaixo dela, né? Então só mirar bonitinho aí o barco. É um pouco difícil, foi um pouco complicado de pilotar esse barco. Só que aí quando você entra, o troféu já cai e aí só está livre para sair depois, está tranquilo. Só é um pouquinho difícil de pilotar o barco mesmo. O capítulo 6 é o nosso último capítulo para pegar troféus aqui. A gente vai pegar o primeiro troféu que vai ser para reunir as tartarugas com a mãe tartaruga, né? Então a gente vai ter que coletar três tartarugas que vai estar nesse trecho. É um pouco fácil aqui de achar, né? As tartarugas, na verdade é bem fácil de achar, não é muito complicado não. A primeira então ela fica aí em cima, tá? Não é difícil de você encontrar não. Só não se esqueça de que a personagem, a terceira integrante aí desse momento do jogo, né? Que é aquela menina que vocês resgatam no capítulo anterior. Ela vai estar já indo para frente, tá? Então não é para seguir ela. Quando ela for para frente, a gente tem que levar, tem que virar para a direita para seguir o rumo das tartarugas. Eu confundo um pouquinho os lados ali, né? Depois eu vejo que é o outro lado que eu tinha que levar. Eu estava achando que era esse lado aí, mas o rubidog do passado já está se corrigindo aí. E a gente tem que subir, né? Em vez de ir para aquele lado de baixo, é subindo para encontrar a outra tartaruga. É nesse lugar que a gente tem que levar as tartarugas. Então eu coloco a primeira, levo a primeira de encontro para a mãe. A gente tem que fazer as três escorregar nesse estilo toboágua, nesse tipo de toboágua natural. E aí, agora a gente leva as outras duas e faz a mesma coisa. Pode cada um levar uma, que os dois aguentam, tá? O irmão pequeno também aguenta carregar a tartaruga. Então, só seguir o vinho de fundo. E aí, agora a gente leva as outras duas e faz a mesma coisa. Todas as três tartarugas, já pegamos o troféu. Peço encarecidamente que se você está assistindo o vídeo até aqui, a gente vai pegar o nosso último troféu, tá? Avalia a gente com um like, comentário bonito ou mais que junto. O nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal, que eu agradeço muito pela assistência. Não se esqueça de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, tá? A descrição tem vários links interessantes. Inclusive, aí é a loja onde a gente tem parceria para comprar camisetas e bandeiras ou disco. Então, se você curte esse estilo de tatuagem, dá uma olhada aí na descrição. Nosso último troféu agora vai ser quando a terceira integrante da party pedir para você pegar o machado para fazer uma ponte. A gente sobe tudo e pega a interação com o banco. Interagindo com os dois irmãos, vamos fazer aí mais um troféu e pegando a platina. Depois disso, você ainda tem mais 30 minutinhos de zerada. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo. Eu sou o Up Dogs, que é o Nardia Augusto do Contorno. Já sabe, mas então, valeu, falou e fui-se. Tchau, tchau, tchau.